Aula Magna do curso de Design Compõe a mesa hoje o professor Ivan Faleiros, professor diretor da Escola Politécnica professor Silvio Savai, nosso diretor professor Caled do departamento Caled Goulart do departamento de tecnologia e o nosso convidado de honra professor doutor Alessandro Ventura Eu vou passar em primeiro lugar a palavra ao professor diretor da Poli professor Ivan Boa noite a todos caro professor Silvio professor Clice, professor Sandro, professor Caled um prazer estar aqui com vocês, é um prazer e uma obrigação, quando a gente chegou aqui estávamos discutindo, o professor Silvio não sabia quem que punha o centro da mesa então é o mais importante o menos importante aqui sou eu até em número de créditos de disciplinas da Poli neste curso mas é um curso que nos fala muito de perto, a Poli participou desde o começo da ideia e a gente tem feito questão de participar de vez em quando se discute se o curso é muito tecnológico ou pouco tecnológico, se é mais pesado isso ou aquilo não importa o importante é que a Poli deve participar tem participado desde o começo e a gente é cúmplice e o importante não é a cumplicidade mas é a participação por isso eu estou aqui para desejar a vocês aí o sucesso no curso e agradecer desde já a lição do professor Ventura eu só queria lembrar isso é importante para vocês para a faculdade que esse curso instalado aqui na FAO ele é instalado a pedido da comunidade empresarial primeiramente isso quer dizer que a presença dos designers numa sociedade industrial como é a nossa chega a um momento de maturidade maturidade empresarial do setor industrial maturidade cultural para se formar esses cursos e portanto vocês representam aqui uma alavanca do progresso material nacional progresso material que não é sem a cultura sem a estética sem o capital mas é uma grande novidade a presença de vocês é um projeto ou está dentro da visão de um projeto de um país grande um país magnífico e justo e isso a mim me alegra muito é isso obrigado o fato de estar nessa mesa hoje se prende a uma série de aspectos e a tempos muito diversos não se resolve só aqui nesse momento resolve com certeza com a presença de vocês sobretudo os alunos que tem esse futuro magnífico pela frente mas tem a ver com muitos passos já dados aqui nessa faculdade e num certo sentido eu acho que as palavras do professor Khaled representam muito a posição da instituição diante do curso de design e sua importância e as palavras do professor Ivan mostram com clareza o empenho universitário que esse curso desperta e com seus percalços e com seus acertos e é muito importante lembrar que o professor Ivan está aqui como diretor da Poli mas que a Poli não é apenas uma outra unidade ela é a nossa co-irmã de onde nós saímos e com quem cada dia mais nós acertamos os nossos laços o que é muito bom tanto para a FAL como para a Poli e o fato de ele estar aqui deixa isso mais evidente ainda se a instituição já falou através do professor Khaled se a universidade já se expressou através do professor Ivan mostrando essa união de esforços se o curso já se apresentou através da nossa adorável coordenadora Clice que nos encanta e nos faz ir para a frente sem brigar muito se o professor Portugal o professor ilustre dessa casa contou esse episódio importante que foi conseguir comprar as cadeiras sem licitação a partir de uma indicação metodológica seríssima dos professores de design desse curso que conseguiram criar uma metodologia e conseguiram ultrapassar essa velha questão de que a gente tem que fazer compra de equipamentos ou o que for por menor preço dessa vez nós não compramos por menor preço nós compramos porque queríamos por razões lógicas comprovadas uma grande um grande volume com uma metodologia exaustivamente elaborada que agora serve de paradigma para as compras na USP sem licitação está sendo usado pela consultoria foi louvado pela consultoria então o professor Portugal mostrou como esse curso através de seus membros já começa a ter uma contribuição muito importante na forma para mim apesar de ser diretor sobra alguma coisa muito curiosa eu entrei na faculdade acho que dois anos depois do Sandro Ventura o Sandro é ele e o Sandro depois foi presidente do Grêmio e eu era secretário do Grêmio nós éramos de facções distintas então a gente brigava mas sempre foi amigo depois ele foi presidente do NCE no ano seguinte eu fui presidente do NCE e disso veio uma amizade muito antiga ele teve uma presença muito forte na FAO depois que fez o seu mestrado nos Estados Unidos ele vai contar isso direito e aí saiu da FAO e foi tocar a vida como designer lá fora com escritório e com indústria e vocês estão diante de um dos dos maiores designers que essa terra tem nesse momento seja pela produção feita seja para a qualidade do que fez ele depois de passar um período vitorioso na atividade privada acho que 30 anos não sei 20 anos ele resolveu que estava na hora de fechar tudo e voltar para a universidade veio fez o doutorado como qualquer um fez a livre docência e é um dos professores mais significativos que essa escola tem acabou de se aposentar compulsoriamente e no entanto nesses 10 anos que ele fica aqui além de fazer esses concursos ele tem duas iniciativas absolutamente singulares que tem a ver com todo esse passado de luta de militância ele faz junto com o professor Macir mas ele é um grande incentivador do curso de design textil na USPILEST e antes disso ele estruturou esse curso que agora existe aqui de design na FAO as controvérsias geradas pela criação desse curso aqui dentro é uma história que se fala sempre se recupera eu acho que devia ser registrado mas o fato do Sandro estar aqui hoje significa que a FAO a universidade a Poli todos nós reconhecemos essa contribuição ímpar que ele fez tanto como profissional quanto universitário e que ele é um exemplo para todos nós e um exemplo interessante porque se aposentou não sei o que vai vestir pijama ficar vendo televisão coisa nenhuma está trabalhando mais do que antes assumiu a coordenação de um projeto muito importante para o parque do Belém que ele está executando e está assumindo o que aparece na frente com o mesmo entusiasmo dos seus 18 anos quando entrou na FAO então eu queria com essas palavras claro eu sou o diretor da FAO então enquanto diretor mas enquanto amigo eu queria prestar essa minha homenagem pessoal e a de todos nós a esse nosso colega tão significativo que hoje vai contar exatamente essa trajetória de uma forma simples e direta que eu acho que vai empolgar todos nós pela sua importância muito obrigado então eu agradeço as palavras do professor Silvio algumas são exageradas eu não sou tão importante assim e em segundo lugar eu agradeço aos professores do do curso de design que eu não gosto do nome design vou usar muito pouco com essa palavra e pelo convite pelo gentil convite e honroso convite de vir aqui e falar sobre sobre desenho industrial porque eu sou um homem de desenho industrial não sou um homem de comunicação visual eu respeito muito a comunicação visual mas não tenho nenhum talento para isso por isso que eu me dediquei sempre a parte industrial o tema que foi escolhido na verdade eu disse sim em cima da bucha vou falar sobre isso mas depois eu resolvi pensar um pouco mais e resolvi mudar o tema porque eu achei que o tema seria muito maçante muito cansativo então eu resolvi que seria mais interessante se eu contasse para vocês qual foi a minha trajetória nos últimos 51 anos em que eu me dediquei a trajetória profissional naturalmente e essa essa trajetória sempre foi ligada aos aspectos industriais então eu em 1900 eu vou deixa eu ver se funciona não funciona então eu vou cadê o nosso amigo não está funcionando não segue um minuto só ah não espera aí espera aí não sei o que está acontecendo ah então eu divido a minha a minha experiência profissional em seis períodos esses seis períodos são bem distintos mas são todos a meu ver muito coerentes com a minha com a minha trajetória eu considero que do ano de 58 a 67 são nove anos e mais o segundo período que é de um ano do mestrado que é a minha formação realmente são dez anos que eu considerei fundamentais como formação para para poder desenvolver uma atividade profissional eu no período inicial quando eu era aluno como vocês em 1958 e que eu entrei na FAO era a FAO Maranhão eu tive o privilégio de conviver com professores que eram os arquitetos paulistas mais importantes da época não só o Vila Nova Artigas mas o Hélio Queiroz Duarte que não se fala muito hoje não sinto muito vamos dizer assim comentário sobre ele mas na verdade ele foi um educador muito importante inclusive foi o introdutor do modernismo nos edifícios públicos principalmente escolares mas não só o professor Eduardo Duarte mas também o professor João Métrijan o professor Abelardo de Souza o professor Flávio Mota Renino Acates enfim Hélio de Mãozélio uma série de professores que foram muito importantes na minha vida vamos dizer assim como estudante principalmente o professor Métrijan que foi meu professor no terceiro ano aquilo que vocês chamam monge de Equador e que foi fundamental porque naquele momento no terceiro ano ele conseguiu me mostrar o que eu não via na arquitetura até aquele momento eu comecei a compreender a arquitetura com o Métrijan e eu aqui faço uma homenagem a ele ele não está aqui mas ele está vivo mas mas enfim agora eu acho que existem algumas tradições que foram perdidas que nós tínhamos nessa nessa época algumas ficaram por exemplo o banho que vocês tomam assim sempre todo ano ele foi iniciado pela minha turma por alguns colegas que ficavam no fundo da sala que eram do arco-tarco que era do interior eles é que começaram com essa essa história do banho e isso se permaneceu mas por outro lado algumas coisas interessantes eu acho que se perderam uma delas eram as aulas que eram dadas aos calouros e eram aulas em que se escolhia um aluno mais velho quer dizer que parecia ser um professor e ele dava uma aula que era vamos dizer assim uma falsa aula então ele mandava por exemplo os alunos irem para a Politécnica comprar os azimuts desde que eles fossem bem feitos retos e de boa qualidade e coisas desse tipo eu me lembro por exemplo que o professor Hélio Duarte numa aula vamos dizer assim não falsa ele resolveu dar um teste para os alunos um teste psicológico e pediu que todos escrevessem um questionário e preenchessem esse questionário e que aquilo seria extremamente sigiloso que ele não ia comentar com ninguém e se não quando quando chega na aula falsa o Junqueira acho que era Junqueira o nome dele não é? Savai que era o cineasta que ele era bem mais velho e ele faleceu tragicamente depois mas ele abriu a aula dizendo bom, agora senhores alunos vocês preencheram o tal formulário e agora nós vamos discutir um a um não é? então eu me lembro que tem uma colega minha que eu não vou dizer o nome mas ela entrou em pânico totalmente em pânico mas enfim eu acho que essas aulas eram interessantes talvez fossem até mais interessantes do que uma aula inaugural como é que eu vou falar hoje como o professor Silvio já comentou foi um período em que nós aprendemos política aprendemos o que eram os problemas sociais e para mim realmente foi um período muito interessante cheguei a ser como ele disse presidente do Grêmio presidente do DCE simultaneamente nós tomamos a FAO a greve de um terço essa greve que permite a representação de estudantes de funcionários nos órgãos colegiados começou com a nossa greve em que nós tomamos a faculdade de arquitetura e também a faculdade de medicina com os Seixas de toda forma foi um período em que foi extremamente instrutivo produtivo aprendi muito e em 1962 porque nós nos formávamos com cinco anos não eram seis anos tinha um ou outro como o professor o Ludovico Martino o Henrique Parti que ficaram vinte anos na escola mas normalmente nós nos formávamos com cinco anos e eu quando me formei em 1962 fui trabalhar com o professor Vila Nova Artigas e trabalhei com ele desde o início de 62 perdão de 63 até março 31 de março de 64 quando nós tivemos o golpe militar e o professor Artigas não foi embora imediatamente mas os meus amigos me aconselharam a sumir por uns tempos e aí eu fui me especializar em jogo de buraco na fazenda de um tio meu passei lá vários meses e eu tive a sorte de não ter problemas porque eu na verdade tinha saído da universidade mas o professor Chico Savaya se não me engano que permaneceu na escola porque ele é mais moço que eu muito mais moço um menino ele ele foi preso acho que não chegou a ser preso mas quatro inquéritos então é isso mas enfim isso era o que acontecia naquela época mas eu considero que o meu trabalho com o professor Vila Navarro Artigas foi a minha segunda escola e a escola realmente profissional que eu tive em seguida a esse período durante um ano ou dois foi muito difícil a gente fazia trabalhos muito pequenos sem grande significado e aí eu resolvi pedir uma bolsa de estudos na França para estudar arquitetura mas aí eu tive um pequeno eu não digo contratempo mas eu me casei nesse meio tempo e na verdade foi um casamento relâmpago não é porque eu e minha mulher nos conhecemos ficamos novos casamos no espaço de um mês não é então é e aí surgiu aí surgiu um problema porque eu tinha uma bolsa para a França e minha mulher estava terminando o doutorado em Nova Iorque na Colúmbia na área ela é psicóloga experimental e na área de neurociência na área de visão e aí como é que nós íamos fazer então eu gentilmente resolvi abrir mão da minha bolsa na França e disse que iria para os Estados Unidos mas mas com uma condição que eu ia para os Estados Unidos só se fosse para estudar alguma coisa ligada à indústria porque eu não estava interessado na arquitetura americana não me atraía não via nada interessante mas eu achava que sob o ponto de vista da indústria seria interessante ter uma experiência e aí eu consegui através de um tio de minha mulher que era o arquiteto Henrique Mindley já falecido que era muito amigo do George Nelson em Nova Iorque que era um arquiteto importante americano e que trabalhava na área de não só de arquitetura mas também de desenho industrial e eu consegui ser admitido no escritório dele e fui para lá então e trabalhei durante um ano e pouco com ele e como eu achei que vamos dizer assim o trabalho nos Estados Unidos era muito departamentado era muito vamos dizer assim seccionado a gente não tinha uma visão de conjunto e a gente tinha aqui uma formação muito mais ampla muito mais abrangente eu resolvi então que era melhor fazer um mestrado e estudar e aí inclusive com a ajuda dele eu fui para Pratt Institute e fiz e fiz o mestrado que é a segunda a segunda etapa que eu cito aqui e que foi foi muito quer dizer esse período com o George Nelson foi a terceira formação que eu considero e eu considero que essa etapa do mestrado foi a minha última etapa de formação antes de começar a trabalhar então nós vamos tentar ver se isso vai para frente não foi não foi eu não sei o que acontece vamos ver ah foi agora não então esse é o primeiro período no segundo período do mestrado eu tive eu fui admitido no curso com muita facilidade porque a Universidade de São Paulo era muito conhecida nos Estados Unidos e porque eu tinha um currículo bom modestamente e também por causa disso eu consegui uma bolsa da própria escola que porque eu não tinha dinheiro e que era muito rara de ser concedida nos Estados Unidos as escolas dão as bolsas as próprias bolsas das escolas muito raramente mas eu consegui e era um pouco era o pessoal ficava um pouco perplexo o que é um arquiteto porque ia fazer um estudo de desenho industrial não é? quer dizer porque lá existia uma espécie de categorização o arquiteto estaria acima do desenho industrial do desenhista industrial então eles não entendiam eu como arquiteto querendo fazer uma especialidade como essa fazer um mestrado na área de desenho industrial e mas eu não liguei para isso e eu achei que foi muito interessante tive que fazer uma série de cursos de adaptação tive o privilégio de ser aluno da Cibio Morrolinag que era a viúva do Morrolinag do Laszlo da Bauhaus e tive um professor chamado Fogler que foi muito importante tão importante quanto o Maitre Jean que eu mencionei antes e que era um professor de escultura mas é que eu aprendi com esse professor o que que era escultura efetivamente não é? porque nós quando vamos dizer assim não estamos familiarizados com o problema nós sempre admiramos a epiderme da escultura como ela aparece mas não sabemos o que existe por trás dessa epiderme como ela é construída as formas de construção que existem por trás de uma escultura os seus eixos os seus eixos tridimensionais então existem muitas esculturas que não são tridimensionais elas parecem tridimensionais porque a gente olha só a epiderme mas como construção elas são extremamente pobres mas eu não vou me alongar nisso mas de toda forma isso foi um ensinamento muito importante para mim na época e eu usei e uso até hoje esses conhecimentos então apesar de tudo essa esses cursos de adaptação foram muito importantes e trouxeram muita contribuição para a minha formação aqui eu estou em Nova York no Central Park quer dizer aquela aquela torre que está ali atrás não é uma prisão não tem uma torre ali isso não funciona como sempre enfim mas eu não tinha nem dinheiro para comprar uma camisa vocês vêm aí mas é uma homenagem que eu faço a minha mulher grande amiga do Silvio também e que graças a ela é que eu estou aqui falando sobre indústria porque senão eu nunca teria ido para lá nunca teria feito isso estaria fazendo arquitetura e falando talvez num curso de arquitetura a minha tese de mestrado foi sobre um tema que eu venho a retomar nos anos 2000 98 2000 aqui na universidade e eu me lembrei de uma frase que o professor Abrão Sanovex sempre dizia e ele dizia que os nossos temas são sempre os mesmos nós sempre voltamos para os nossos temas aqui era um tema de industrialização da construção em que eu adotava certos princípios da construção fordista e eu gostaria de fazer uma breve um breve parênteses porque eu acho que existe uma má compreensão do que seja o fordismo na verdade o fordismo foi um grande movimento social econômico e político essa é a importância de fordismo enquanto que os livros que nós usávamos como o do Gideon Mechanization Takes Command e outros eles sempre chamavam atenção para o problema da intercambiabilidade da linha de montagem enfim todas as ferramentas que não são ferramentas de ford propriamente dito se a gente olhar historicamente a gente vai ver que existe um personagem mais importante que forte no final do século XIX que se chamou Albert Pope esse Albert Pope era um fabricante de bicicletas e ele na verdade fez uma consolidação de uma série de experiências que se desenvolveram ao longo de todo o século XIX em que se estudava a divisão do trabalho a intercambiabilidade de partes e etc etc quer dizer se fala muito no Taylor quando se fala em Ford mas na verdade o Adam Smith já tinha colocado os problemas da divisão do trabalho um século antes quer dizer no início do século XIX talvez alguns conheçam a história do Adam Smith sobre a fábrica de alfinetes em que ele chamava a atenção que um operário era capaz de fazer um alfinete por dia mas as operações para fazer um alfinete que ele descreve são 18 e ele dizia se dividirmos essas operações entre várias pessoas nós teremos uma produção maior e ele citava o caso de ter visto uma empresa com 10 operários então tinha operários que faziam duas operações e que não faziam uma por dia um alfinete por dia mas faziam 48 mil por dia então isso já existia durante o século XIX e Paul consegue consolidar numa empresa todos esses conhecimentos e a grande característica que ele tinha além dessa consolidação é que ele dava uma importância muito grande às patentes e as patentes ele tinha aproximadamente 14 mil patentes na época vamos dizer assim a área da sua empresa e a razão da patente ou a consequência da patente é de que ela gera obsolescência rápida nos produtos como você tem patentes você tem que criar novas patentes e com isso você renova os produtos com grande quantidade para vocês terem ideia em 1895 98 uma bicicleta feminina tinha mil componentes e precisava de 500 operações para ser construída a masculina tinha 840 portanto uma quantidade de componentes muito grande ora Ford foi muito amigo de Paul e visitou muito Paul e a diferença de Ford é que ele fez os estudos do motor à explosão ele introduziu além de tudo isso o motor à explosão claro que houve uma série de inovações complementares também não é só isso mas a contribuição maior dele foi o fato de acrescentar as experiências que ele tinha feito com o motor à explosão e a partir daí a importância dele é muito mais política na condução do que seja uma empresa no tratamento com os sindicatos de como operar e manter operando uma empresa de grande porte como ele tinha então para vocês terem ideia ele introduziu ao longo de sei lá 20 anos ou 30 anos de 1913 até a depressão em 30 ele introduziu três planos tentando vamos dizer assim contornar os problemas sindicais então ele introduz um aumento salarial de 5 dólares por dia aumenta ou reduz o prazo de o tempo de trabalho para 5 dias depois aumenta para 7 dólares por dia e essa é uma forma de como ele conduz e mantém funcionando uma grande empresa e inclusive ele ele introduz um 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 e que era o seguinte todo esse tipo de indústria do período da sociedade industrial era de uma verticalidade muito grande isto é tudo era feito debaixo de um grande armazém ou de uma grande cobertura e ele introduz pela primeira vez a separação de algumas atividades principalmente artesanais enquanto que os operários principais deles eram de não tinham como é que se diz agora me falta o nome mas não eram qualificados e por isso o fato de não ser qualificados e de ganhar de não terem muitas ambições isso gerava uma grande rotatividade nas suas indústrias e por isso todos os planos que ele desenvolveu para contornar esses problemas mas essa separação das indústrias que ele ele chamava de vila de indústrias que eram mais ou menos dez que ele começa em 1920 é um prenúncio do que vem depois na segunda metade do século XX que é a produção modular embora naquela época ele não considerasse ninguém considerasse aquilo um sistema de produção modular era apenas separado porque era uma forma inclusive de contornar os problemas sindicais ou dizem outros autores era uma forma de gerar poder aquisitivo para os fazendeiros para eles comprarem os automóveis que ele fazia mas enfim eu não vou me prolongar sobre isso o que interessa é o seguinte que esse trabalho que eu fazia de mecanização era a construção de uma habitação a partir de componentes que podiam ser separados e montados numa linha de montagem que é de seguindo todos os preceitos da construção fortista vamos chamar assim e vocês veem que eu venho a retomar esse mesmo tema com uma visão um pouco diferente 30 anos depois mas como eu dizia antes o Abrão sempre chamava a atenção que os temas são sempre os mesmos para nós isso não era muito fora da realidade porque vocês veem por exemplo aqui unidades que são fabricadas na Inglaterra agora nos anos recentes em que são unidades totalmente fabricadas muito parecidas com o que eu fazia naquele momento ou mesmo construções desse tipo mas enfim eu não vou me prolongar no acho que não no segundo período e vamos para o terceiro período aonde eu volto para o Brasil e ao voltar para o Brasil eu resolvo usar aquilo que eu tinha estudado mais recentemente embora eu continue a fazer arquitetura eu resolvo dar ênfase ao problema dos produtos industriais então eu monto uma equipe que não era muito difícil não era muito fácil de fazer na época porque nós não tínhamos especialistas nós não tínhamos modeladores que soubessem construir modelos de um produto existiam modeladores de fundição ou modeladores de outro tipo que eram modeladores industriais mas não especializados em produto assim como não tínhamos projetistas eu acho que é dessa época que o professor Júlio Maia que era então estudante não é professor veio trabalhar no meu escritório e outros alunos da FAO também trabalharam e aí eu vou contar agora uma série de experiências de causos que ocorreram nesse período de dez anos mais ou menos dez anos em que eu tive o escritório de desenho industrial então o primeiro projeto que eu fiz e que foi esse aqui não sei porque não funciona esse negócio sempre me dá o canto foi um rádio que eu fiz para sempre naquela época não era sempre Toshiba era só sempre e era o Afonso Renner que era o diretor e eu acho que ele ainda continua à frente da sempre hoje mas quais são as lições que eu aprendi ao fazer esse produto ele não foi o primeiro que eu fiz ele está entre os primeiros que eu fiz o que eu aprendi em primeiro lugar é que para um industrial a gente nunca apresenta um modelo que não esteja perfeitamente executado nós estávamos habituados ou eu estava habituado a construir volumes e entender o que eu estava representando naqueles volumes mas o que eu não sabia é que um industrial não entende isso ele não tem a mesma formação que eu ele tem um tipo de raciocínio diferente do meu então eu me lembro o espanto dele quando eu levei um modelo e ele disse mas o que é isto e ele não entendia e era uma construção espacial etc etc então essa foi a primeira lição que eu aprendi e nunca mais na minha vida eu apresentei um modelo que não estivesse perfeitamente executado ao ponto de certa vez eu ter um rádio me lembro um aparelho eletrônico e ele estava em cima de uma mesa lá na casa de minha sogra e meu cunhado entrou e tentou ligar era de madeira mas ele era tão perfeito que ele enganava as pessoas a segunda lição que eu aprendi aqui nesse projeto foi o seguinte há sempre era uma fábrica que fazia rádios existia um mito então ela fazia rádios em caixas de madeira naquela época se usava madeira o plástico ainda vocês não esqueçam que nesse período nós não tínhamos nem computadores nem xerox e mal e mal tínhamos cópia leográfica então eles faziam eles tinham uma marcenaria faziam esses rádios de madeira e o critério de construção desses rádios era que dois pontos eles vendiam no interior a sua grande maioria e no interior existia um mito de que quanto maior fosse o rádio mais longe ele pegava então eles faziam rádios imensos com um miolo muito pequeno lá dentro e ainda era de válvulas não existiam os transistores nada disso e aí eles me chamam para nós queremos fazer um rádio de plástico vamos começar a fazer isso e eles já tinham feito como normalmente acontece eles já tinham feito um modelo deles o pessoal eu preciso fazer um parêntese aqui vocês precisam entender que na indústria sempre que vocês são chamados vocês são chamados para resolver algum problema interno existe uma divisão normalmente a indústria já fez alguns projetos existem grupos combatendo ali dentro para ver qual é que vai ser adotado então eles chamam uma pessoa de fora como se fosse um consultor que vai fazer um projeto para derimir essas dúvidas então na época eles já tinham feito um modelo e eu observei duas coisas primeiro eles faziam esse rádio ou pretendiam fazer esse rádio de plástico mas usavam um chassi de alumínio sobre o qual eles começavam a prender os primeiros transistores não mais as válvulas e eu disse mas para que vocês têm um chassi de alumínio vocês não precisam do chassi de alumínio porque se vocês vão trabalhar com uma peça em plástico essa peça pode tomar a forma que vocês quiserem e ao tomar a forma que vocês quiserem vocês criam os apoios que vocês quiserem e foi uma surpresa muito grande para eles quer dizer ninguém tinha pensado nisso e assim foi feito quer dizer eu não tenho aqui plantas disso nem vou mostrar para vocês aliás entre parênteses eu perdi a maior parte do meu material o que eu vou mostrar aqui é uma parcela ínfima do que eu fiz mas esse rádio foi feito dessa forma quer dizer o chassi era concebido ou melhor a caixa era concebida como um chassi e não só era o chassi mas também era a forma externa então são duas lições que eu aprendi uma de vamos dizer assim introduzir conceitos novos dentro de uma empresa que está bitolada dentro de certos conceitos que vêm da sua tradição e a outra é de como tratar o cliente quer dizer o que eu apresento para o cliente como é que eu mostro o trabalho que eu fiz um outro exemplo que eu tenho não sabia que era esse mas é esse esse aqui é um projeto que eu fiz em 1970 eu não tenho fotografias melhores porque eu perdi todo o material joguei fora eu não achava que não precisava de nada disso mas eu só pus aqui para mostrar para vocês que muitas vezes a gente enfrenta projetos extremamente complexos complexos no sentido de ter um número de componentes muito grande então como é que se trata um projeto desse tipo quer dizer não pode ser tratado da mesma forma que o rádio que eu mostrei anteriormente porque a interferência das peças é muito grande então normalmente em projetos desse tipo a gente trabalha com os modelos a gente não trabalha com desenho aliás nisso eu adianto uma característica minha que não é só minha acho que o professor Júlio Maia também tinha isso mas eu aprendi nos Estados Unidos em que o modelo é fundamental quer dizer normalmente no escritório se eu estiver errado professor o senhor me corrija mas no escritório nós desenvolvemos os modelos nós fazíamos algum croquis croquis orientador mas o modelo é que comandava vocês vão ver mais para frente um outro projeto que foi feito assim também e o desenho era feito depois que estava tudo resolvido nos modelos entende então nesse caso numa motocicleta por razão ainda maior se trabalha com os modelos se verifica na prática então aqui nós tínhamos que fazer uma determinada peça vinha o funileiro e dizia faz a peça assim eu fazia um recorte de papelão de qualquer outro material e mostrava para ele o que devia fazer ele ia para a bancada dele fazia trazia montava e nós vimos como é que ia se desenvolvendo o projeto um outro tipo de indústria acho que é essa essa aqui a Balmer também em 1961 é para mostrar que as indústrias nunca são todas iguais no sentido de sua organização e das suas finalidades dos seus objetivos então essa aqui é uma indústria de material hospitalar e o material hospitalar é feito em pequenas quantidades e não tem produção em massa então se trata de uma grande oficina e uma oficina então até certo ponto rudimentar então a gente fazia o que era possível fazer essa é uma máquina de lavar industrial que foi feita mas eu coloquei aqui só para mostrar tipos diferentes de indústrias e como elas operam e qual é o tipo de problema que a gente enfrenta como profissional autônomo nós temos que estar preparados para qualquer uma dessas possibilidades e essa diferença que eu vejo entre o desenho industrial e a comunicação visual porque a comunicação visual no fundo trabalha com uma tecnologia praticamente única fechada enquanto que nós trabalhamos com várias tecnologias vários tipos de produtores de indústrias e temos que estar preparados a resolver os problemas à medida que surge aí eu queria fazer mais um parênteses e dizer para vocês que existem duas grandes fontes de informação para o desenvolvimento de produtos industriais e que nós precisamos prestar muita atenção uma é a tecnologia e tecnologia no fundo é uma coleção de conhecimentos principalmente científicos sobre determinados assuntos que é diferente de técnica técnica é a habilidade em fazer determinada tarefa e a tecnologia nos ensina uma série de coisas por exemplo vocês podem ter tecnologia sobre ergonomia sobre produção sobre processos de verificação de qualidade enfim uma infinidade de coisas essas fontes de informações são fundamentais para quem vai fazer um projeto então se eu preciso fazer um projeto que envolve o vidro por exemplo eu tenho que conhecer a tecnologia do vidro mas a outra outro fator também importante é o fator da cultura e eu vou explicar porque que eu estou colocando isso em seguida quando eu mostrar o próximo projeto mas a cultura é um ambiente criado pelo homem certo quer dizer o que nós criamos nossos hábitos costumes ritos é cultura é a nossa cultura quer dizer então nós temos uma certa comunidade de ritos e por isso que nós somos uma sociedade agora como é que essa cultura se apresenta então veja por exemplo no uso da roupa no início do século XX essa era a roupa que se usava aliás o Hobsbawm tem um capítulo muito interessante sobre a modificação da mulher na virada do século e ele mostra todas essas coisas então por que que as mulheres usavam roupas desse tipo porque elas no fundo não saiam de casa ou saiam um pouco de casa elas tinham as atividades próximas à casa delas elas não trabalhavam mas vejam em 1920 como muda a roupa certo já é diferente porque as mulheres começam a trabalhar começam a sair aí há bailes etc etc e tal então a roupa tem que mudar então é preciso estar atento a essas mudanças culturais por coincidência essa Kinatsi Guilini é nome da minha família materna e essa minha mãe aí vocês têm por exemplo nos anos 60 uma simbologia de ruptura quer dizer o fato de você usar o jeans e usar roupas que muitas vezes não tem nenhuma consistência entre elas é uma forma de manifestar uma ruptura com a situação corrente com o status quo agora vocês vejam por exemplo esse isso que se chama agulheta que é aquele cordãozinho que os oficiais usam nos seus uniformes isso não é um enfeite isso tem um significado e ele significa o arreio que o oficial usa no campo de batalha para segurar o cavalo do general então vocês veem isso é cultura isso não está ali por acaso nós temos que conhecer esses dados se nós vamos fazer um projeto de uniforme nós temos que conhecer quais são as componentes culturais então vocês vejam aqui esse relógio esse relógio não precisava ter essa escultura em cima mas ela representa poder eu teria outras para mostrar mas eu não vou mostrar mas chega por aqui o que eu quis enfatizar é de que a herança cultural é fundamental na área de projeto e por que eu disse isso? porque esse desenho é um corte de uma de uma de uma bacia sanitária então infelizmente eu estou sem o ponteiro não posso apontar as coisas aqui ligou ligou bom ligou então o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte essa é uma peça extremamente difícil de ser produzida não é? qual é a importância da cultura? porque as formas que nós temos aqui nessas peças elas não são originadas nesse século no século XIX elas já existem as suas formas básicas se vocês pegarem uma torneira ela também já tem a sua forma básica quer dizer essa é a herança cultural que nós temos o costume que existe e a forma que se faz bom por isso que eu falei em cultura antes agora uma peça como essa é composta de vocês veem aqui essa espessura que é diferente dessa que tem uma parede dupla que tem uma parede simples e assim vai e é uma estrutura extremamente complexa complexa no espaço o que que acontece? acontece que uma peça dessas é fabricada tendo um molde em gesso onde se despeja a mistura de argila e o gesso absorve durante um certo tempo a umidade que tem nessa argila quer dizer esse tempo é medido então a partir de um certo momento se abre se faz sair o excesso de argila que tem lá dentro e essa peça vai para um forno a 1500 graus o que ocorre é que na época que eu fiz o projeto aqui para a DECA que foi em 72 e se vocês olharem hoje também as peças que existem no fundo elas tem a forma como diz o Bezerra de sabonete vocês não conseguem distinguir uma peça de um fabricante de outro com muita dificuldade vocês conseguem identificar então o meu argumento na reunião em que estava o Olavo Setú o presidente da reunião foi de que se nós quisermos fazer um novo projeto nós tínhamos que ter formas claras identificáveis se fosse uma forma claramente identificável eu teria condição de memorizar se eu não fizesse eu não teria essa condição e ele aceitou a ideia e a ideia então foi desenvolvida e na verdade nós partimos de duas formas básicas uma esfera e um prisma então esta peça aqui ela tem uma seção da esfera e tem um prisma e aqui é o lavatório bom acho que faltou alguma fotografia aí mas não importa mas o fato é que nós fizemos esse essas essas peças que ficaram 15 anos como líderes de mercado no mercado nacional agora a dificuldade foi em como conseguir fazer isso porque a técnica usual que eles tinham na fábrica era faziam uma forma impunham no forno e viam que saia do outro lado saiu meio torto então em concerto aqui saia um pouco mais direito mas eles nunca tinham uma forma de referência para tentar obter o produto e é isso que nós fizemos na hora em que nós fazíamos aqui não dá para ver muito bem mas na hora em que nós se vocês olharem por cima essa peça é um círculo perfeito quer dizer isso é extremamente difícil de ser feito mas nós conseguimos fazer conseguimos treinar então foi um desafio técnico certo esse aqui é um outro produto que era uma firma sambinha era uma multinacional que saiu do Brasil antes de 1980 não me lembro em que ano e eles tinham um ventilador que acho que vocês nunca devem ter visto mas que era uma caixa de metal retangular não é? não nos damos bem mas era uma caixa retangular onde existiam meia dúzia de quadrados que tinham uma orientação que era como se fosse uma veneziana e que você podia puxar e girar e mudar a posição deles com isso orientar a direção do vento de forma diferente então a proposta que eu fiz foi de criar este ventilador onde vocês têm vamos ver este botão central que ao ser girado ele inverte a posição vocês veem que aqui eu tenho a posição de concentração do ar quer dizer o ar é mandado para o centro e quando eu girava este botão ele invertia todas as posições e ele em vez de concentrar ele difundia o ar mas tinha mais uma vantagem que era original onde assim a oriunda do produto deles e que era o seguinte eu sempre podia pegar um setor desses e manualmente invertê-lo então ele tinha condição de vamos dizer assim criar as maiores confusões com o ar quer dizer todas as possibilidades eram possíveis de serem feitas esse produto foi feito durante um certo tempo depois a firma foi embora vendeu e aí outras firmas compraram usaram a caixa externa e mudaram esse sistema porque era um sistema muito delicado para ser feito muito sofisticado esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido porque senão eu nem sei que horas nós começamos esse aqui era um projeto que eu pus aqui porque eu gosto só por isso essa aqui é uma torneira que eu fiz em 75 para a Deca também ela nunca foi fabricada mas eu gostava dessa dessa peça então eu pus aí e ela é feita é um modelo feito com resina quer dizer não é maciço não ele tem um mecanismo é que na época a Deca tinha uma torneira que veio dos Estados Unidos que eles tinham convênios com os Estados Unidos em que tinha a forma da Nossa Senhora Aparecida tanto que o pedido dela era Nossa Senhora Aparecida mas o mecanismo interno que é um mecanismo usual hoje mas era inovação na época era um mecanismo que você puxava para abrir e girava para água quente ou para o outro lado para água fria então o fato de ter esse essa essa sei lá como chama isso é para facilitar justamente a pega e o manuseio da torneira mas vocês viram no no anterior não no anterior agora deu confusão aqui no anterior que existe um modelo em que ele não tem variantes mas enfim isso não foi feito aí nós entramos em 75 isso embora não pareça isso é um computador só que era um computador em 1975 quer dizer não existiam os computadores como nós temos hoje e esse era o que se chamava um concentrador de dados que foi feito aqui para o Instituto de Física da Universidade então vocês veem como houve uma evolução nos computadores de lá para cá mas aqui existe um problema interessante que está ligado ao problema da cultura que eu colocava antes quer dizer a cultura nos mostra o que vem antes e como é que nós podemos evoluir por exemplo no caso de torneiras eu fiz um estudo que eu não tenho mais não tenho mais cópia em que eu analisei torneiras dos últimos 100 anos e consegui identificar cinco famílias de torneiras suas características e conseguia projetar qual seria a cesta que não existia ainda e isso foi um trabalho que foi feito para a Deca e que infelizmente eu não tenho mais nem sombra dele mas aquele cesto que eu previa que ia acontecer aconteceu seis palestras para ensinar os seus engenheiros a fazer produto eles não sabiam fazer produto por quê? eles eram engenheiros eletrônicos eram capazes de fazer toda a eletrônica e fazer funcionar o produto perfeitamente mas quando chegava qual é o jeitão desse produto eles não sabiam eles botavam dentro de uma caixa de alumínio então eu fui chamado para a gente para ensiná-los como é que se raciocina para fazer um produto e nós fizemos isso aliás foram eles que fizeram eu só orientei e foi feito um rádio para aviões e que foi acabou sendo fabricado na Alemanha e em outros países da Europa mas então a dificuldade aqui era qual é a cara nós não sabemos então era um desafio tremendo então foram aqui voltou para trás eu não sei por quê o que está acontecendo isso aqui é a minha oficina que nós tínhamos lá no escritório isso aqui é a construção desse computador que eu acabei de mostrar esse aqui é um outro computador que foi feito para a VASP antiga VASP quando ela ainda existia e funcionava e aqui ela tinha uma característica que esse computador tinha que ficar nos balcões tinha que ficar aberto dentro dos aeroportos então a solução que foi feita é que esse teclado ele na verdade ele é móvel e ele fecha e encaixa na frente então quando você o funcionário ia embora ele fechava o computador com uma chave e ninguém tinha acesso a ele esse é um computador das Copos as Copos eram uma empresa formada por três engenheiros da Poli e uma secretária essa era a empresa que eles tinham e aí um dia um deles me procurou e me pediu para fazer um projeto mas ele não tinha muito dinheiro tinha pouco dinheiro então aqui é que entra o modelo nós entramos direto no modelo que não podia ter o que saísse tinha que ser em frente porque não tinha dinheiro para fazer e foi isso que saiu mas no entanto esse computador que está aí embora depois tenha sido cerrado modificado etc ele vendeu 60 mil unidades nessa época o que era uma marca impressionante para computadores e houve outros esses de cima são do CEPRO do serviço quer dizer tinha uma forma especial porque o de baixo dá cisco mas enfim eu participei de quase toda a primeira geração e parte da segunda de computadores e foi muito difícil pelo fato de não ter uma tradição uma cultura de produto esse é um outro projeto em que eu já não tinha mais escritório já tinha fábrica nessa época e o Olavo Setúbal que já me conhecia eu já tinha feito projetos ele me chamou porque eles estavam tentando montar na Itautec um grupo de desenvolvimento de produto e não estavam tendo muito resultado então eu fui consultor deles durante cinco anos e nesses cinco anos um dos projetos foi o que eles chamavam de banco do futuro banco do futuro é banco 24 horas só que naquela época não existia o banco 24 horas e nós tínhamos que fazer um produto que fizesse todas as funções então na época nós tínhamos três tótens mais ou menos um metro e sessenta de altura uma seção de 30 por 30 e cada um tinha uma função uma tinha a função de armazenar o dinheiro outra tinha a função de ter o teclado outra de ter o visor enfim tinha funções diferentes e a grande dificuldade desse projeto era a modulação de todos os componentes porque nós tínhamos eles tinham que ser iguais por uma definição de projeto então como é que nós conseguimos acomodar todas as funções em três tótens iguais esse vamos chamar de computador o banco 24 horas ele foi instalado em várias agências do Itaú e depois ele evoluiu para uma máquina única que é a máquina que vocês conhecem hoje que vocês usam nos bancos 24 horas nessa mesma época foi feita essa máquina que era uma máquina bancária que foi usada intensivamente em todos os bancos de Itaú e isso aqui é um veja em 1994 quer dizer eu já estava já tinha indústria há muito tempo e tinha acho que o Júlio conheceu a Frata e era um cliente antigo eu fiz uma infinidade de projetos de flechas e a importância do projeto de flechas são as minúcias que tem que ter um projeto são peças pequenas que exigem um estudo muito grande e esse foi um flecha que foi feito muito rapidamente e eu já não tinha mais nem escritório era a fábrica mas enfim então não sei se a gente faz o intervalo se continua não sei continua quando começar a desmaiar eu paro bom eu essa experiência acadêmica quer dizer eu se sobrepôs a todo esse período em que eu desenvolvi esses projetos todos e quer dizer foi aqui na FAO eu fui professor de 70 até 80 e foi eu tentei e com a ajuda acho que do Júlio também de fazer com que essa cultura dos modelos fosse implantada dentro do curso também é todo um período em que eu tenho participação ativa em seminários em representações representações de Exide eu sou mandado para o Japão pelo Ministério da Indústria e Comércio para estudar os laboratórios de desenho industrial japoneses para entender como é que eles trabalhavam como é que eles tinham conseguido fazer isso enfim foi uma série de atividades importantes ao meu ver e de participação quer dizer aí eu vou pular para a fase seguinte para não ficar muito longo e a fase seguinte é quando eu resolvo ter uma indústria própria então por que por que essa decisão porque isso foi na época de 76 78 em que teve uma crise muito grande que era a crise do petróleo e eu imaginei que nós íamos ter muita dificuldade em ter projetos da indústria então eu resolvi fazer uma indústria e deixar de lado a parte de projetos então nisso o que que eu fiz eu tinha toda uma experiência de como desenvolver produtos como fazer e meu escritório tinha não só modelistas e projetistas chegou a ter engenheiros também e arquitetos mas eu fui aprender o outro lado do balcão como é que a gente conduz uma indústria e é muito diferente é muito diferente então a primeira fase ao fazer uma nova indústria é como você seleciona produtos coisa que vocês como profissionais não fazem quem faz é a indústria então essa é uma fase ou é um trabalho extremamente delicado difícil e que exige uma série de análises a gente não pega no lápis quando vai selecionar produtos o que fazer a gente não projeta absolutamente nada é só matemática é só observação é só busca então quando você vai analisar um produto você vai ver primeiro paixão que não esqueça de que quando você entra na indústria é porque você acha que na indústria você pode ter um rendimento maior do que você colocar o dinheiro no banco aplicado por isso que quando você tem oscilações na economia e as aplicações rendem mais os empresários não investem nas suas empresas investem no mercado então você tem que saber se você vai investir uma quantia X para comprar ferramental contratar gente equipamentos etc em quanto tempo você quer receber de volta esse capital em um ano muito bem em um ano quantas peças dessas você vai vender por mês você estima 10 mil peças por mês qual é a margem que ela dá então você vai fazer um cálculo para verificar se em um ano vendendo 10 mil por mês você consegue obter isso então existe uma série de estudos que você faz na busca de produtos que não são de desenho não são de seleção de produto você não sabe ainda a configuração que ele vai ter você imagina o que pode ser eu me lembro eu fiz vários estudos desses porque nós tínhamos na época uma empresa que tinha 50 injetoras de grande porte e não tinha produtos porque fazia trabalhos para a indústria automobilística então eu me lembro que em um dado momento alguém teve a ideia não podemos fazer óculos tudo bem então vamos fazer óculos então vamos buscar fazer todos esses estudos que eu mencionei e além do mais existe um problema os óculos tem uma série de mecanismos de pequenas de miniaturas de parafusos quem faz isso aonde a gente vai comprar isso porque nós não vamos fazer comprar equipamentos máquinas para fazer parafusos ou peças metálicas para óculos então vamos ver quem é que faz então você sai em busca de quem faz quais são os fabricantes que não é fácil encontrar e assim foi quer dizer isso durou eu não sei se dois, três meses de estudos de buscas até um dia em que eu encontrei um desses como é que se chama o que faz óculos não me lembro mas enfim não é o oculista o que vem de óculos era um técnico de boa qualidade e que virou para mim e disse mas você quer fazer isso injetado isso não é possível fazer injetado porque se você deixar o par de óculos dentro do carro debaixo do sol quando você voltar você não tem mais óculos e aí caiu a ficha realmente acabou a ideia então normalmente você quando está procurando produtos você faz uma série de pesquisas até chegar ao fim até chegar a um ponto em que ele é viável ou então que ele é absolutamente inviável então você abandona bom então nós em um dado momento chegamos à conclusão de que era muito difícil encontrar produto e realmente é difícil você tendo equipamentos você descobrir produtos para esses equipamentos até que um dos meus cunhados disse olha vamos fazer o que todo mundo faz vamos fazer utilidades domésticas de plástico que é todo mundo que faz então tá bom então vamos fazer isso vamos fazer isso e aí eu comecei a projetar e a segunda fase que eu pus aqui a operação com receita ou sem receita normalmente as empresas quando tem que já estão instaladas elas têm uma receita então elas podem ficar buscando produtos selecionando produtos podem depois chamar um profissional e dizer olha o parâmetro desse produto é esse agora você faz para mim chama vocês mas no meu caso eu não tinha receita quer dizer eu tinha despesas eu não tinha produtos eu não tinha eu não tinha produção não tinha vendas então como é que eu fazia então durante mais ou menos seis meses eu investi dinheiro desenvolvendo produtos e depois de seis meses eu não tinha produto algum ainda porque o problema do produto não é só fazer o desenho mas tem que ter a viabilidade dele no mercado se ele realmente vai vender ou não porque os investimentos são muito altos não é pouca coisa no caso de plásticos injetados que era o nosso caso então num dado momento eu fiz aquilo que boa parte das empresas fez e faz e que foi eu vou procurar produtos no exterior não é e foi o que eu fiz e fazendo isso essa busca o que não é fácil também porque você tem que uma das coisas que falta na indústria brasileira coerência na sua linha de produtos então você muitas vezes tem produtos de uma empresa que não tem nada que ver um com o outro sei lá faz um abdor de garrafa e faz um outro troço qualquer que não tem nada a ver com ele então não existe coerência então uma das dificuldades é você montar uma linha de uma empresa de uma fábrica tendo coerência então eu peguei um avião e fui para a Europa passei 20 dias na Europa correndo e selecionando 150 produtos que eu achei que poderiam ser viáveis e aí eu voltei para o Brasil e montei uma pesquisa qualitativa quer dizer qualitativa significa que eram reunidas pessoas normalmente mulheres de várias faixas de renda e se expunham aos produtos eu via o que elas diziam e eu ouvia eu não podia participar eu estava em uma outra sala e eu ouvia tudo o que elas disseram e eu tenho tudo isso gravado só que não sei onde está então eu descobri uma série de coisas sobre plásticos por exemplo o plástico não podia ir para a mesa era um tabu era um problema cultural então os produtos tinham que ser da copa para a cozinha não para a sala quer dizer para a sala tinha que ter características especiais mas ao mesmo tempo essa pesquisa mostrou quais seriam os produtos preferidos dentro do não eram 150 a mais já era uma seleção menor mas quais tinham condições de ser de ter sucesso vamos dizer assim não é? e então é isso que eu fiz eu selecionei os produtos a partir daí e depois eu passei a desenvolver os produtos quando eu já tinha receita então este produto por exemplo que eu pus aqui a cópia porque esse é um produto alemão que eu trouxe da Alemanha que não foi um grande vendedor eu confesso a vocês que não vendeu muito mas ele me gerou outros produtos que eu vou mostrar depois mas a ideia da cópia era essa quer dizer quando a empresa quando a indústria copia um produto ela copia um produto primeiro porque ela tem condições de fabricá-lo tem pessoal tem equipamento que pode fabricá-lo mas principalmente ele copia produtos que já tiveram sucesso nos seus mercados então o risco de errar é muito menor se eu desenhar esse produto de minha sei lá eu fiz o desenho desse produto eu não tenho nenhuma referência eu quando copiei esse produto eu sabia que na Alemanha ele vendia muito bem ele era bem aceito ele funcionava e etc e tal então a empresa que copiava ou que copia ainda ela elimina uma série de etapas de teste e o grau de mortalidade de produtos é extremamente alto eu não me lembro agora as porcentagens mas da ordem de 90% não é pequeno então veja a posição do industrial que vai investir para fazer um produto qualquer como este quer dizer um molde como este não é barato a sua produção seu estoque a matéria-prima etc não é barato então é um risco muito alto ele pode ser ele pode morrer dali a pouco vocês vão ver mais adiante uma história de uma escada que eu fiz que os professores aqui já conhecem e vão até dormir quando eu contar mas então a cópia foi o início da empresa aí esse é um outro produto que foi também copiado e para vocês terem ideia eu vendi mais de 3 milhões desse produto agora eu pus aqui e escrevi as patentes por quê? porque a patente embora eu tenha falado antes do POP que tinha as patentes etc a patente é muito importante porque ela serve para proteger o que você está fazendo então no meu caso isso era uma cópia existia uma uma peça dessas na Alemanha mais uma vez na Alemanha então essa o processo de patentes é sui generis porque não é o fato de existir uma peça na Alemanha que faz com que você não possa ter uma patente no Brasil se você não teria uma patente no Brasil se o produtor alemão tivesse pedido a patente no Brasil coisa que ele não fez então eu fiz então eu tinha todos os direitos sobre esse produto e houve uma firma que eu não me lembro o nome agora mas era uma firma grande do Rio de Janeiro que resolveu copiar também e eu escrevi uma carta para eles dizendo eu estou pedindo a patente desse produto inclusive eles tinham feito uma versão eu diria mais popular pior acabada do que a minha a minha nós usávamos matéria-prima de primeira e era de boa qualidade aliás você me disse não é Portugal que você ainda tem na sua casa veja eu parei de fabricar há mais de 10 anos bom mas enfim então quando a gente pede uma patente mesmo que seja um produto feito por nós a indústria pede a patente para evitar que outra pessoa possa pedir patente e te impeça de fabricar então eu por exemplo tinha um galheteiro que eu desenhei e teve uma outra empresa que pedia patente e teve outra empresa que resolveu fazer o mesmo galheteiro só que as vendas deles eram tão baixas e insignificantes que eu nem processei a empresa mas no caso desta peça aqui eu escrevi para a empresa carioca dizendo que eu estava pedindo a patente então que eles parassem de fabricar e eles não deram bala eles foram em frente e fabricar e isso me prejudicou no mercado sem dúvida porque a patente demora ou demorava não sei hoje demorava três anos para ser concedida então quando eu recebi essa patente três anos depois eu nem falei nada para eles que tinham patente eles pararam automaticamente de fazer por quê? porque a patente me dava o direito de aprender todos os moldes deles toda a produção e ainda processá-los por perdas e dano coisa que a gente não faz na indústria porque amanhã pode ser comigo então eu não faço mas eles pararam de fabricar então eu fiquei sendo o único fabricante e daí a importância de patentes o problema das cores o problema das cores é muito interessante porque vocês aprendem aqui na escola aprendiam com a professora élite ou não sei hoje quem está dando isso vocês aprendem teorias sobre a cor como funciona o que é melhor o que é pior nas ruas isso é muito diferente isso é na academia então quando nós vamos para a rua nós vamos ver que o entendimento da cor é complicado vocês veem aqui que eu tenho peças todas as peças que eu mostrei são cores vivas são cores fortes isso não era assim quando eu comecei a fabricar as peças que existiam eram aquele azulzinho aquele amarelinho aquele vermelhinho aquelas cores assim muito clarinhas muito mal que não tinham personalidade e eu resolvi fazer peças com cores fortes afirmativas e eu me lembro que eu fui na época falar com o gerente de compras com o gerente geral de compras do MAP que era uma grande empresa que hoje não existe mais o camarada que quebrou o MAP em Amesba levou um monte de dinheiro meu mas eu não vou falar sobre isso e nem vou falar o nome dele porque ele está aí por aí mas eu me lembro que eu fui falar com o gerente e disse olha eu quero fazer isso aqui ele disse não isso aí não dá o negócio é o amarelinho azulzinho azul calcinha isso aquilo e tal é isso aí não tem esse negócio de fazer cor assim eu disse não mas o senhor faça o senhor vai ver não sei o que no fim ele disse o que normalmente quando você tem sucesso o comprador das grandes empresas diz eu vou comprar um pouquinho para ver se vende se vender eu compro se não vender eu não compro mais eu disse tudo bem então eu só compro e ele comprou e vendeu e foi aí não porque eu queira dizer que fui eu certamente não fui eu houve outros fatores que fizeram mas a partir dessa época é que começaram a surgir as cores fortes no plástico doméstico um outro um outro fator por exemplo que eu posso falar sobre cores é que as cores tem setores dentro da cidade onde elas funcionam e setores onde elas não funcionam eu me lembro não me lembro que ano mas em que eu tinha estado acho que nos Estados Unidos eu não me lembro e tinha visto que existiam peças feitas com marrom café marrom forte e aí eu disse ah eu vou fazer vou lançar também aqui no Brasil essa cor e aí eu fiz aí eu descobri uma coisa interessante que a cor marrom café só vendia nas regiões da cidade onde o poder aquisitivo era alto eram das pessoas que viajavam e tinham conhecimento nas regiões mais pobres eu não vendia nada então a cor não é uma coisa teórica que a gente aprende aprende na escola como funciona o que é bom o que não é na rua é outra coisa esse balde que está aí que é o primeiro balde quadrado que foi feito aqui no Brasil não existia balde quadrado e eu me lembro que foi uma loucura porque esse balde não vendia tanto assim era um produto sei lá mas era um investimento grande porque era um molde muito grande e eu me lembro que um dia eu estava com um dos meus cunhados e nós dizíamos vamos fazer a besteira vamos laçar isso aí ele disse vamos então metemos ficha não contamos para ninguém mandamos fazer o molde e fizemos e esse balde um belo dia eu resolvi fazer ele todo preto e ficou de uma elegância brutal eu achei que aquilo estava maravilhoso ele tinha não só ele preto como a alça também era preta e aí tinha uma loja grande loja que eu não me lembro era na 24 de maio tinha uma das lojas e ele comprou eu não sei não me lembro cinco mil peças uma quantidade imensa e eu forneci certo de que ia ser o maior sucesso e foi o maior fracasso dias depois eu recebo tudo de volta e ele diz não vende nada por que não vende nada? porque existe o entendimento no mercado de que a cor preta é uma cor de material reciclado não é material novo e eu usava só material novo isso aí tinha um brilho era perfeito mas o público não aceitava porque achava que era um material de segunda linha quer dizer eu aproveito o parênteses para falar que material de segunda linha é uma balela porque eu fico esse negócio de reciclagem eu não vou discutir com vocês existe gente que defende eu respeito mas o custo de um de um plástico reciclado é muito próximo de um plástico novo e além do mais existe o risco o grande risco eu não sei hoje como é mas na época de que esse plástico reciclado pudesse ter origem de chumbo quer dizer de peças de chumbo de acumuladores então nós não podíamos usar eu não usava não era vantajoso fazer isso é eu não me lembro se tinha mais alguma coisa sobre as coisas que podia falar se eu lembrar eu eu falo mais para frente mas o que eu queria mostrar é de que a cor não é o que a gente aprende aqui a gente tem que saber o que ocorre lá fora para entender como é que ela funciona os ciclos de vida os ciclos de vida que vocês já ouvem falar etc nós temos o problema da empresa que ele tem um produto que digamos ele está em uma embalagem como está nessa foto aqui não funciona essa cara etc e tal e bem apresentada etc mas chega uma hora em que você tem que fazer esse produto subir nas suas vendas de novo porque ele está caindo então você começa a tirar ou mudar as cores ou você tira elementos que você está colocando como por exemplo uma embalagem aí vem essa peça essa peça eu vou explicar para vocês para vocês entenderem como é que se faz essa peça essa peça é uma garrafa e essa garrafa de água que é uma garrafa de geladeira eu acho que era de um litro e meio não está dando prazer muito bem aqui talvez aqui se veja melhor ela tem uma depressão aqui que é uma depressão inclinada porque ela permitia que vários tamanhos de mão pudesse segurar ela dependendo da posição e esse foi um projeto que eu fiz em uma semana em uma semana eu tinha feito o projeto eu tinha um modelo na minha mão e ele ficava rolando para lá para lá e não fazia nada com esse modelo até um dia em que minha mulher a culpada de tudo isso que eu estou fazendo aqui ela jogou dentro do meu carro e disse você vai fazer o molde disso e a dificuldade que eu tinha era que esse é um molde soprado e eu tinha máquinas de injeção então o sopro são outras máquinas é outra tecnologia então eu vou explicar para vocês como é que funciona o sopro se funcionar o computador então o sopro funciona da seguinte forma existe uma máquina que faz um espaguete que é esse aqui que chama parison que é um espaguetão assim que desce quando ele chega a uma determinada altura o molde que é composto de duas partes você está vendo aqui uma parte duas partes ele fecha em torno do parison e aí dentro do parison existe uma agulha que injeta ar sob grande pressão então ao injetar o ar em grande pressão aqui dentro não funciona o que ele faz o espaguete ele é jogado contra as paredes do molde e ele adere as paredes do molde e toma a forma do molde então é um tipo de molde muito mais barato do que o molde de injeção muito mais simples ele só tem uma cavidade de um lado e a outra cavidade do outro o molde de injeção não ele tem refrigerações tem extratores tem uma série de tem estruturas muito mais complicadas muito mais caras bom então essa é uma máquina que vocês veem ali se funcionar o parizão não funciona não funciona se estão o parizão essa é uma máquina que tem dois parizões então ele tem dois moldes e então aqui faltou uma fotografia eu acho que estava no outro bom mas então a técnica é essa vocês tem o espaguete então você injeta ar e ele toma forma se vocês olharem todas as garrafas que são sopradas elas são normalmente em torno de um eixo cilíndrico tem as formas justamente a fotografia que está me faltando que eu podia mostrar várias vocês pegam as garrafas de água elas são todas cilíndricas por quê? porque ao injetar você expande esse parizão ele toma forma e a espessura é constante bom quando eu faço um projeto como este qual é a dificuldade? a dificuldade é que ele não é cilíndrico então a expansão do a expansão a expansão do parizão que desce aqui no centro é diferente nessa seção e diferente nessa seção então você já precisa ter máquinas mais sofisticadas que sejam capazes de construir um parizão que seja capaz de fazer na sua expansão a espessura dessa parede ser igual a espessura dessa parede se não tiver isso se não tiver essa compensação certamente essa parede vai ser muito mais fina do que essa então a máquina tem que ter regulagens que permitam regular existe um segundo fator complicador essa depressão que está aqui ela tem que ter uma resistência que não precisa ser a mesma dessa ela tem que ter uma terceira espessura não só isso ela é inclinada então ela é variada ela não é constante se você possa fazer todas as seções saem qual então isso exige uma máquina sofisticada que existe onde você pode regular em todas as posições a espessura do parizão e você obter uma peça que seja perfeitamente constante na sua espessura e mais resistente nos lugares que você precisa que seja resistente para vocês terem ideia esse projeto foi feito em uma semana como eu disse ficou um ano parado até minha mulher jogar lá no meu carro levei seis meses para ajustar depois de feita a ferramenta a regulagem da máquina quer dizer nas fábricas de injeção de plástico e de sopro a regulagem das máquinas ocupa muito tempo muitas horas porque você tem que chegar no ponto correto de regulagem porque você tem pressão você tem refrigeração você tem pressões em vários lugares então eu por exemplo tinha na minha fábrica máquinas que tinham eram com computadores todas tinham embutidos computadores eram automáticas e elas tinham memória para 30 moldes então você colocava um molde que leva tempo para você ajustar eles na máquina eu vou mostrar mais para a gente uma máquina e aí você aciona o computador para fazer a máquina se ajustar àquele molde que você já tem na memória mas acontece que existem variações de temperatura de quer dizer ambientais que interferem na regulagem então mesmo que você faça isso você ainda perde horas para poder regular a máquina para ela começar a produzir 100 peças por hora 120 peças por hora seja o que for então os tempos de regulagem de máquina numa indústria são críticos é hora parada que você está pagando não está produzindo por isso que normalmente primeiro como nos altos fornos você procura não desligar as máquinas nunca você desliga no fim de semana liga na segunda e ela trabalha 24 horas até o próximo fim de semana e segundo quer dizer as produções são sempre em grandes quantidades e nunca em pequenas quantidades para evitar as mudanças de molde então essa programação de produção é uma programação não fácil de fazer porque você tem que variar as cores da produção os produtos etc bom mas enfim é isso aí aqui vocês veem que eu vou um pouco mais rápido aquele produto inicial que era esse o alemão ele gerou este outro que era para o sabão para a esponja não sei o que este que eu fiz eu vendi mais de 3 milhões de unidades este é um outro que também usa a mesma base e que tem é um saleiro etc aqui a mesma coisa eu tenho um balde de gelo que tem aqui uma tampa que tem a dobradiça nela mesmo ela tem um sistema em que ela dobra sobre si mesmo e que a gente faz testes ela dura 2 milhões de aberturas mas aí eu uso este aqui existem duas duas peças uma dentro da outra para gerar uma câmera de ar para rescriar e aqui eu uso essa peça a mesma peça e faço aqui uma lixeira de pia a lixeira de pia essa eu tenho até hoje na minha casa é usada quando os empregados não gostam elas vão fora e eu tenho isso aqui sei lá quantos anos e está lá filho qual era o problema da lixeira de pia porque eu queria fazer uma lixeira de pia mas tinha que ter tampa porque senão você vê o que tem lá dentro é muito chato não sei o que você tem problema de mosca então essa daqui ela tem esse recesso aqui e ele se projeta para dentro eu não sei quantos centímetros então você não enxerga o que tem dentro e segundo os testes que a gente fez é que as moscas não entram aqui então esse era um produto extremamente simples inclusive como essa é uma tampa você tira a tampa e põe o saquinho de lixo e encaixa a tampa então desculpe eu fiz mas era bastante inteligente e funcionou muito bem o fast food o fast food vou passar rápido eu forneci para o fast food durante sei lá acho que toda a vida eu comecei com o mcdonald's fornecendo para eles e forneci durante 11 anos e era um grande negócio porque nas praças de alimentação existem dois problemas um é o roubo e o outro a quebra eles quebram facilmente essas coisas então nós vendíamos isso uma enormidade depois houve um outro modelo que não quebrava que eu não tenho fotografias para mostrar o problema de vendas esse é o problema crítico esse aqui é uma gôndola quer dizer uma prateleira de supermercado e é onde eu tenho uma parte dos meus produtos que estão nessa parte aqui não funciona esse aqui esse aqui no meio de tudo isso bom o problema de vendas é o problema crítico de uma fábrica porque se você não tem vendas você não sobrevive quer dizer você investe dinheiro compra equipamento compra matéria-prima produz se não vender você perdeu tudo então você tem que vender ter o lucro para poder repor tudo o que você tem que repor e recomeçar o ciclo como dizia meu sogro que foi industrial e sócio do Olavo durante 50 anos ele dizia como andar de bicicleta você não pode parar de pedalar senão você cai então a indústria é assim se você não prestar atenção em dois meses você quebra então o problema de vendas era entender como é que funcionam os vários canais de distribuição que existem de vários tipos e saber como é que é que cada um deles funciona então se você vende para uma grande empresa uma grande rede ela vai pagar em 60 dias então você sabe que você compra a matéria-prima em 30 vai receber em 60 você tem que fazer as contas etc e tal mas se você vende no Vietnã quer dizer no Vietnã é o Paris o Paris era conhecido como Vietnã porque lá estão se concentrados os atacadistas desse tipo de produto e lá normalmente se vende sem nota ou com pouca nota e é tudo como se diz no fio do bigode na confiança e todo mundo respeita essa confiança porque se se espalhar a notícia de que alguém não cumpriu essa promessa ele está perdido então as coisas funcionam dessa forma então você precisa conhecer muito bem os vários mercados os vários canais e é muito difícil de administrar por quê? porque todo o pessoal que trabalha nessa rede é externo à empresa é funcionário da empresa mas trabalha fora como é que você controla quem trabalha fora então eu por exemplo era obrigado a dar incertas numa série de clientes para ver se realmente estava arrumado lá se estava reposto sabe por quê? porque os clientes nesse ramo eles não fazem nada eles compram se não vender ele não compra mais e é muito difícil quando você tem um grande cliente e ele para de comprar você reativar é dificílimo quase impossível mas por que que funciona assim? porque ele compra e ele põe no estoque dele o fabricante é que vai lá tira do estoque e põe na loja se o fabricante não fizer isso ele não vende fica lá no estoque então você tem que ter um exército de trabalhadores que são externos que ficam vocês imaginem quantas lojas são pega só a rede de pão de açúcar quantas são? e você tem que ter funcionários correndo isso então você tem que ter uma fiscalização é muito difícil eu não vou me alongar nisso porque senão nós vamos longe então é isso é difícil mas é fundamental a produção essa aqui é uma é uma injetora aqui está faltando a parte de trás aqui estão os moldes aqui tem o cilindro onde o material é empurrado para dentro dos moldes aqui é onde é alimentado quer dizer você põe a matéria-prima aqui esse cilindro gira e aquece a matéria-prima porque ela é granulosa e ela é empurrada dentro do molde aqui atrás que não está aparecendo nesse desenho existe todo o sistema que pode ser hidráulico ou pode ser mecânico em que ele fecha e empurra e fecha esse molde então o molde de plástico ele ele qualquer máquina resiste duas toneladas por polegada quadrada então não interessa a profundidade da peça você pega o balde o que interessa é a frente dele essa área então você sabe que são duas polegadas por duas toneladas por polegada quadrada então você sabe se a máquina tem que ser uma máquina que tem um fechamento de 100 120 300 500 ou mais toneladas então a gente normalmente conhece as máquinas pela tonelagem que é a força que o mecanismo de trás suporta quando é injetado o material então se ele tem que resistir 200 toneladas é porque a área corresponde a isso esse mecanismo tem que ser suficiente para segurar isso é só para isso aqui fábrica isso aqui não aparece nenhuma máquina porque eu não encontrei mas era a nossa fábrica aqui vocês veem o fundo de uma máquina dessas máquinas que eu mostrei esses cilindros todos vocês comparam com o tamanho da pessoa então vocês imaginam essas máquinas tem 12 metros 15 metros de comprimento então é isso aqui aqui vocês tem nessa parte inferior os moldes todos quer dizer o molde daquele secador de pratos que eu vendi consegui vender para o Portugal não sei qual ele tem mais ou menos essa dimensão eu não sei te dizer se é esse mas é mais ou menos essa dimensão molde caríssimo aqui também são moldes aqui você tem um molde aberto então isso aqui é um copo de medida que eu não mostrei e aqui está a cavidade então esse molde fecha injetado etc e tal bom agora vem a história da escada que todo mundo conhece e podem fazer aí uma vaia geral eu paro de contar chegou um dado momento em que eu resolvi eu estou falando fora dá para ouvir? tá bom chegou uma hora em que eu resolvi ampliar a minha linha de produtos então como é que você amplia uma linha de produtos? você tem os canais de distribuição e você já tem a estrutura que trabalha nesses canais que eu descrevi antes então eu resolvi fazer um produto mais sofisticado que usasse os mesmos canais então eu resolvi fazer uma escada uma escada doméstica que é essa escada eu essa escada ela tinha ela tinha ela era extremamente esbelta e ela foi testada no IPT resistiu 800 quilos e ela tinha a característica de ter essa bandeja que você ao empurrar isso aqui para cima essa bandeja fechava não existia mecanismo era só uma questão de pinos e de posicionamento de pinos bom então esse projeto foi um projeto que demorou dois anos eu tinha um engenheiro eu tinha um modelista eu tinha um projetista e eu trabalhando nesse projeto durante dois anos e aí depois de dois anos minha mulher mais uma vez porque as mulheres tem muita influência nas indústrias ela me disse chega de gastar dinheiro nesse negócio aí que você está fazendo e vamos vamos encerrar o assunto então essa escada que originalmente eu imaginava fazer em plástico ser toda em plástico eu então resolvi diante da ameaça doméstica parar onde estava e resolvi deixá-la em madeira mesmo então essa escada em madeira agora o que foi feito ela está bom então está tudo certo terminamos o projeto dois anos eu arrendei uma marcenaria na Vila Mariana e disse agora vocês falei para o engenheiro agora você vai para lá e você vai produzir essa escada durante seis meses para acertar todos os detalhes que são necessários e aí sim eles fizeram produziram escadas nessa pequena marcenaria resolveram os problemas e tinha problemas porque eu falei antes que uma uma bicicleta tinha 500 operações essas escadas tinham 100 operações e eu sei o que são operações quer dizer é muita operação é muito caro mas tudo bem então depois de seis meses eles me disseram está tudo certo já resolvemos tudo podemos começar a fabricar então eu aluguei um armazém porque eu não podia fazer isso no mesmo lugar que o plástico por causa da da poeira da madeira que eu não podia contaminar o plástico então eu arrendei um outro armazém comprei todos os equipamentos novos todas as máquinas novas e comecei a produzir e produzir só por três meses e fechei a fábrica então o problema é de projeto não é de projeto eu só estou relatando como é que funciona o industrial era uma época de alta inflação e eu vendia o meu plástico e vendia essa escada no mesmo lugar que eu vendia o plástico no mesmo comprador acontece que eu vendi demais então eu tinha cliente que comprava uns cinco mil escadas outro comprava dez mil escadas e eu não conseguia produzir então eu não conseguia produzir e os meus clientes são durões vocês não sabem o que são esses clientes essas grandes redes ou talvez alguém saiba porque já teve contato mas enfim eles são terríveis eles me disseram olha é muito simples se você não me entregar cinco mil ou dez mil escadas que eu comprei eu não vou comprar mais o seu plástico então eu cheguei num ponto e disse eu vou parar de fazer escada antes que eles acabem com o meu plástico porque eu não vou vender nem escada que eu não consigo fabricar e também eu vou parar de vender os plásticos vou acabar eles vão me quebrar em dois meses eles me quebram especialmente numa época de autoinflação e existia um outro problema eu não tinha sócios na verdade era só eu e eu tinha duas fábricas então eu tinha que largar a fábrica de plástico a ficar cuidando desta para tentar fazer a produção avançar então são essas razões quer dizer excesso de vendas e não falta de vendas que me obrigou a fechar essa fábrica eu simplesmente liquidei em três meses e isso significou para mim uma perda de um terreno de 10 mil metros quadrados na zona da microindústria de São Bernardo eu só queria mostrar algumas características quer dizer essa escada por exemplo está fechada ela ficava em pé ela não não precisava ficar encostada as fotografias são ruins porque eu não tenho outras mesmo e ela era extremamente delgada mas eu só vou contar um detalhe que eu sempre conto aqui e que era o negócio era essa dobradiça que tem aqui na verdade eu queria brincar com com os consumidores eu queria fazer um negócio que eles tivessem que quebrar a cabeça para saber como é que funcionava eu não me contentava em ter simplesmente uma dobradiça comum então eu resolvi uma dobradiça que era tinha um eixo virtual ela não tinha pino quer dizer a peça era essa que está aqui essa peça não sei se dá para ver muito bem por causa da luz mas aqui existe um furo quer dizer é um estampo quer dizer existe uma saliência aqui neste furo no metal e o projeto dessa peça eu levei dois meses para fazer eu disse eu quero fazer uma dobradiça especial etc levei dois meses aí como é que ela funciona quando eu pego duas peças delas mas coloco no sentido invertido e coloco uma sobre a outra uma sobre a outra eu encaixo aquela saliência naquele furinho ele encaixa naquelas guias que tem e com isso ele funciona com dobradiça então ela funciona assim bom eu pedi a patente de invenção que é a patente mais alta que existe no universo das patentes para essa invenção e eu perdi porque tinha um alemão que tinha feito um negócio que não era esse mas era mais ou menos parecido então eu perdi por causa do alemão agora existia um problema aqui quer dizer a vantagem dessa dobradiça além dela esconder o seu funcionamento ela quando chegava no fim ela bloqueava então isso era uma vantagem para a escada porque ela impedia que a escada as pernas da escada se abrissem era um problema de segurança mas eu não vi um detalhe e que era o seguinte se vocês olharem vocês tem as duas pernas da escada essa aqui é a plataforma e ela corre aqui numa guia não sei se dá para ver aqui tem uma guia de alumínio então quando eu fecho a escada quando eu fecho a escada eu pego isso aqui e levanto até essa posição ela fecha então o que acontece quando eu abro a escada existe uma posição que é perpendicular aqui em que este ângulo é maior do que esse não sei se deu para entender eu tenho a escada assim então ela vai e volta por quê? porque essa peça horizontal quando ela está perpendicular à outra perna ela está a uma distância maior do que quando está é um problema de triângulo não sei se deu para entender quer dizer se eu levantar isso aqui para correr aqui ela vai afastar essa perna então me criava um problema na minha dobradiça porque eu dizia bom, mas se ela abrir e depois voltar eu perco a segurança que eu quero e aí eu levei mais um mês para descobrir que se eu fizesse esse rasguinho que está aqui eu conseguia resolver esse problema e não perdi a segurança da escada então esse é um projeto também interessante bom eu acho que eu já falei demais quer dizer teria ainda a última parte que é vamos dizer assim a parte vamos dizer assim moderna da indústria quer dizer porque até até então a indústria era uma indústria com características entre aspas fordista e nós nesse momento passamos nos últimos a partir dos anos 70 nós passamos a ter uma forma de produção diferente da forma fordista para trocar em miúdos assim vocês tinham no sistema fordista que vocês faziam tudo debaixo de um único teto vocês faziam a produção inteira entrava o porco e saia a salsicha quer dizer vocês faziam tudo chegava no fim e tinha o produto então esse era o sistema apesar daquilo que eu falei antes das vilas de indústrias em que ele separa isso mas isso não interfere no procedimento quando a gente passa para o paradigma modular as coisas não funcionam mais assim passa-se a fazer a base dos produtos em módulos em unidades que tem a sua identidade própria o seu funcionamento próprio que quando são acoplados a outros módulos por meio de uma interface determinada eles compõem um produto então existem inúmeras vantagens ao fazer isso no caso anterior em que tudo é feito debaixo de um único armazém de um único teto toda vez que se tinha que fazer um projeto de um produto novo se começava do zero o produto era integralmente repensado desde o seu início no caso modular não no caso modular você tem uma série de módulos que vão compor uma família de produtos então toda vez que existe alguma modificação modificação não é global é modificação localizada então um dos exemplos que se cita é o da fabricação de bancos de automóveis vocês quando na bicicleta de 1898 existiam mil peças 840 no caso masculino vocês imaginem quantas peças vocês tem em um automóvel então a coisa que se coloca é o fabricante de automóveis ele tem que projetar fazer as ferramentas produzir uma infinidade de peças então quanto tempo ele teria para fazer um modelo novo de banco certamente um banco novo a cada 10 anos porque é muita coisa para ser feita mas quando você segmenta indústria e passa a trabalhar em sistemas modulares você vai ter um fabricante só que só faz bancos então em vez de ele fazer um banco a cada 10 anos ele vai fazer 10 bancos por ano então o que acontece que esse sistema mostrou que a capacidade de geração de inovação e de progresso era muito rápida e muito melhor do que no caso anterior então essa é a razão e você investe só naquilo quer dizer quem fabrica o caso típico é o computador quem fabrica só impressoras só vai pensar impressoras só vai investir impressoras não precisa se preocupar com investimentos em outras coisas o que importa para ele é que a conexão que ele tem a impressora que ele faz seja compatível com as conexões dos outros componentes então o que se observa é que você tem economia de investimentos economia de concentração num determinado problema e daí por isso que você tem uma evolução tão rápida nos equipamentos especialmente eletrônicos por isso que você passa toda hora a ter uma novidade mudou o sistema do celular ou do sistema de gravação de disco do computador por quê? isso é permitido porque existe uma separação de atividades e uma concentração só naquela atividade que está separada então essa é a característica assim muito rápida existe o caso então você vê quer dizer aqui você tem como se você tivesse módulos que você compõe um produto ou outro produto aqui você tem uma série de módulos que vão gerar uma série de produtos quer dizer essa é a ideia principal então aqui existe a comparação entre um rádio que não é modular e um que é modular por que um é modular e outro não? porque esse aqui tem a possibilidade de você alternar dois tipos de módulos diferentes dois tipos de fonte diferentes aqui não aqui você tem uma só se você tirar esse aqui e não tiver uma substituição por outro você não tem mais rádio porque ele não funciona aqui não aqui você pode então o princípio modular é esse que você tem uma série de módulos eu acho que na fotografia seguinte se mostra isso isso aqui é um motor da Black & Decker então esse aqui era um motor que se fazia antigamente e esse é um motor modular ele tem uma característica tal que você pode ter quatro módulos e que você acopla de várias formas e gera motores diferentes então a partir de quatro módulos talvez você possa gerar quinze possibilidades para os produtos da Black & Decker em termos de motores então essa é a grande vantagem da construção modular no caso anterior no caso da produção fortista você fazia esse motor se tivesse que fazer um motor mais potente você tinha que fazer outro motor diferente completamente diferente aqui não aqui você acopla e você tem um motor mais potente então essa é a vantagem então finalmente eu vou só falar esse último aqui que é o caso também um outro exemplo que se cita que é do relogioeiro em que tem o relogioeiro suíço que começa a montar o seu relógio com todas as molas com todos os parafusos com tudo isso e de repente é interrompido aí interrompeu ele tem que começar o trabalho de novo a montagem mas se ele tivesse um relógio montado com módulos e você mais uma vez interrompesse o que que acontecia ele perdia a última unidade de módulos que ele estava fazendo mas as anteriores continuavam inteiras então existem vantagens fantásticas na nova concepção de produção industrial que nós chamamos de modular eu acho que eu paro por aqui porque enfim eu tenho toda a minha pesquisa na segunda que eu não quis falar na segunda fase da minha vida acadêmica é baseada no princípio modular então eu disse antes no começo que eu fiz o mestrado que era uma construção baseada em módulos mas no sentido fordista quando eu chego aqui na universidade eu faço um estudo de uma construção baseada nos princípios modulares e todos os seus estudos complementares só que eu não vou apresentar isso porque só isso exigiria mais tempo do que eu tive até agora e eu acho que foi demais eu agradeço imensamente a atenção de vocês e espero ter sido útil para alguma coisa muito obrigado aplausos 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 aplausos